Você só precisa ser apresentado, só isso? Você está prestando muita atenção a tudo ao seu redor e dando pouca atenção a este. Entretanto, a qualidade da sua vida é essencialmente determinada pela forma como você conduz com este aqui, sim ou não? Neste momento, que tipo de roupa você está vestindo, que tipo de carro você estacionou lá fora, que tipo de casa você mora, não determina a qualidade da sua vida? Neste momento, o quão alegre você está se sentindo internamente determina a qualidade da sua vida, não é? Nada foi feito a respeito disso. Você acha que isso vai acontecer como consequência e você está estabelecendo metas impossíveis para a sua felicidade? Se eu tiver que ser feliz, minha esposa deveria ser assim, meu marido deveria ser desse jeito, meus filhos daquele jeito, o mundo de algum outro jeito. Bem, essas são condições impossíveis que você está definindo para a sua felicidade e sua paz, agora que você se comprometeu com a paz. Por que eu estou dizendo comprometido com a paz? Por que muitas pessoas desistiram dos desejos de estarem em êxtase ou radiantes? Se eu estiver apenas em paz, é o suficiente. Mesmo os chamados líderes espirituais estão dizendo que a paz é o objetivo mais elevado na sua vida. A paz não é o objetivo mais elevado na sua vida? Se você quiser desfrutar do seu almoço hoje, você deve estar em paz, sim ou não? Se você não está nem mesmo em paz, não há nada na sua vida que você possa fazer de uma maneira que vale a pena. Estar em paz essencialmente significa que você não está bagunçando sua mente. Estar em paz significa que seu sistema está tranquilo. Você sabe como conduzir sua mente, você sabe conduzir suas emoções, seu corpo e suas energias. Você está em paz? Não é uma tecnologia para foguetes? É a coisa mais básica? Você tem um cachorro em casa, você dá comida para ele, ele senta pacificamente, talvez não em êxtase, mas em paz. Muitas vezes eles estão em êxtase também. Sim? Se o seu cachorro é capaz de sentar em paz, ah, ele não precisa administrar minha fábrica, essa não é a questão, ele tem suas próprias coisas acontecendo. Veja, não tem nada a ver com a atividade externa que você está fazendo. Tem algo a ver com os sistemas internos, como eles estão funcionando. Essencialmente, isso significa que nem seu corpo, nem sua mente, nem sua química, nem suas emoções, nem sua energia estão recebendo instruções suas. Eles estão fazendo suas próprias coisas. Uma vez que a sua máquina não esteja em seu controle, é impossível estar em paz. Vou te contar uma coisa, você entra no seu carro e agora você vai e quer virar para esse lado, você faz isso com o volante e o carro vai para aquele lado. Você pode dirigir em paz este carro? Pode? Não. A ansiedade é natural, não é? Isso é o que aconteceu com o seu veículo. Está fora de controle. E para começar, você nunca fez nada para descobrir onde está o volante. Este aqui não é tão simples como um carro. Este é um super, super computador. Agora o problema é que a maioria das pessoas nem mesmo se preocupou em achar o teclado. Elas acham que se fizerem isso, de alguma forma vai funcionar. Quando lhe é dado uma máquina tão sofisticada, se você não conduzi-la corretamente, isso causará muitos problemas para você. Por acidente, ela está funcionando. Eu quero que você saiba disso. Este foi feito da seguinte forma. Se você manter suas mãos assim, a respiração acontecerá de um jeito. Se você simplesmente virar, o jeito como respira, o próprio padrão respiratório muda nos seus pulmões. Você pode tentar, se quiser, quando você tiver tempo. Deste jeito e deste jeito. Eu estou dizendo que tudo o que você faz, mudanças fundamentais estão acontecendo nesta máquina porque é uma máquina muito sofisticada. É mais do que uma tela sensível ao toque. Se você apenas desejar, acontecerá. Quando você tem uma máquina tão sensível e sofisticada e você está operando como um ferreiro, então estar em paz parece ser difícil. A paz não é o objetivo mais elevado na sua vida. É o requisito mais fundamental. Nunca estabeleça a paz como o objetivo mais elevado. Se você fizer isso, você só vai descansar em paz. Você deve saber que estar em paz é a primeira coisa na sua vida, não é? Se você quer fazer qualquer coisa sensata na sua vida, se você quiser conduzir qualquer situação em sua vida com sensatez, estar em paz e feliz é fundamental. Uma coisa tão fundamental está subindo aos céus hoje em dia. As pessoas acham que vão ficar em paz em outro lugar, não aqui, porque você nunca prestou atenção nesta máquina. nunca prestou atenção ao mecanismo interno de como um ser humano funciona, em qual é a base de tudo o que está acontecendo dentro de você. É preciso um pouco de atenção. É por isso que nosso programa básico é chamado de Engenharia Interior. Nós engenhamos o mundo inteiro da maneira que queremos. Surgiu muito conforto e conveniência, mas não surgiu bem-estar, não é? Porque o bem-estar não virá. O bem-estar só virá quando este for engenhado da forma que você quer. Só então você conhecerá o bem-estar. Se inscrever no canal. Obrigado.